Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Back 4 Blood, o novo jogo que tá chegando agora nessa semana, né? Dia 12 pra todo mundo poder descer bala sem carinho e sem massagem nos zumbis, tudo, mano! Quero agradecer, né, em primeiro lugar a Warner por ter nos enviado o game antecipado pra que a gente pudesse mostrar pra vocês o jogo, fazer vídeos de dica, análise, enfim. Muito obrigado pela oportunidade e já agradeço vocês também que estão acompanhando as nossas lives. Nós estamos fazendo toda a campanha, né, em live, no co-op, junto com o Caião do Meia Lua, o maninho boneco de pano. Mano, tá muito divertido e agradeço vocês por estarem acompanhando também. Se você não viu, dá uma olhada na playlist Back 4 Blood, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai dar muita risada. Que é tudo, mano, é uns trapalhões jogando e é da hora sim. Já deixa o seu like matadeiro aqui pra auxiliar o nosso trabalho. Você sabe que cada vez que você deixa o like aqui, mano, você faz com que o nosso vídeo, assim que ele saia, né, ele seja divulgado na plataforma. Então, muito obrigado você que, enquanto eu tô falando, já foi lá e desceu a chapuletada no like. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, né? E se você gostar, se inscreva também. Ative o sininho pra não perder absolutamente nada, beleza? Pessoal, é o seguinte, esse vídeo eu tô fazendo ele rapidão, mas pra deixar como dica inicial pra vocês, né, que eu achei muito interessante e eu não sabia como fazer. Aprendi na live e falei, bom, por que eu não vou fazer um vídeo rapidão pra mostrar pra galera, né? Pessoal, olha só, quando a gente tá aqui no menu, né, do jogo, nós temos lá as opções jogar, baralhos, linha de fornecimento, sentinelas e assim por diante, né? Se nós chegarmos aqui em sentinelas, nós temos todos os nossos heróis, né, vamos assim dizer, todos os personagens jogáveis, né? Por exemplo, ó, eu curto jogar com o Jim. Se eu apertar aqui, galera, olha só, eu vejo o meu personagem por completo, né? Eu vejo todas as skins dele e tal. Olha só, se eu clicar aqui em traje, aqui, ó, eu tenho esse traje pra desbloquear, é basicamente o mesmo, só que com cor diferente, né? Eu tenho esse aqui, ó, esquadrão do barulho, parece que o cara é do SWAT, mano, ou do The Division, tá ligado? Legal pra caramba. Ou melhor, né, nós podemos entrar aqui em conjunto de itens e, ó, a gente dá uma olhada nas peças separadas, ó. Tem aqui o Apocalipse Total, que, na minha opinião, é a classe mais irada de skin pra todos os bonecos, né? E ele mostra separadamente, não dá pra mostrar junto. Olha isso, mano! Que irado, saca? E aí, vamos dar uma olhada aqui na perna também do Apocalipse Total, olha só. E tem outros, né, olha só, aqui, ó. Terroso, oito pontos, que é a camiseta e tal, enfim, a gente pode escolher. Isso não só dele, né, mas de qualquer personagem, tá, pessoal? O Walker, por exemplo, saca só, nós temos também o Apocalipse Total, ó. Olha que louco, mano, puta merda, irado, né? E eu já consegui desbloquear pra esse cara, mano, essa aqui, ó. Veterano de batalha, olha que legal. É um set completo. Já vou colocar. Já vou equipar pra que o meu Walker, quando eu for jogar com ele, ele já esteja com essa skin. E a questão é a seguinte, mano. Onde que eu tô liberando isso aí? Como é que eu libero? Porque quando eu vi, quando eu dei de cara com essa tela, mano, eu fiquei em choque. Vocês me conhecem, né, pessoal? Eu adoro roupinha em jogo, principalmente quando a roupinha vem gratuita, né? Se a roupinha vem de graça, moleque, é muito bom, é muito bom. Olha esse da Carly, mano. Lembra o Daryl, não lembra? Da hora pra caramba. E assim, e pra você tá conseguindo, né, todas as skins, pelo menos até agora, o que eu consegui entender é isso, né? Você só precisa jogar, pessoal. Vocês só precisam jogar. Essas skins, elas vão poder ser capturadas onde? Nas linhas de fornecimento. Quando você estiver aqui no assentamento, ó, você pode vir diretamente pra cá. Tá vendo aqui? Falar com essa mocinha aqui. Ou mesmo, quando você estiver no menu, você já tem a opção aqui, linhas de fornecimento. O que significa isso aqui, pessoal? São cartas extras que você vai comprar pro seu baralho. Se você tá jogando pela primeira vez o Back 4 Blood, saca só, existem baralhos pra você ter vantagem dentro do jogo. Por exemplo, essas daqui, ó, são as minhas cartas. Então, quando eu jogar utilizando, né, o meu baralho personalizado, eu já tenho automaticamente a faca de combate, eu tenho uma opção de vida extra, e entre outras coisas que nós vamos ganhando, ou melhor, comprando, né, durante o nosso gameplay. E aonde eu compro? Aqui, mano, nas linhas de fornecimento. Por exemplo, tá vendo lá em cima, ó, eu tenho 26 pontos. Provavelmente, eu não vou conseguir comprar nada, porque os itens não são tão caros, não, tá? Só que eu acho que isso é de 30 pra cima. Por exemplo, ó, o Ninho do Corvo aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu consegui comprar 3, só que o próximo, o número 4, já é 30 pontos, tá vendo? Eu tenho 26, então eu vou ter que jogar mais um pouquinho. Cada vez que nós formos jogando, né, ao término de cada missão, nós vamos ganhando pontos. E aí nós vamos chegando aqui, né, e comprando cada uma dessas cartas. Acontece, pessoal, que durante, né, as linhas, né, que são mostradas pra nós, uma ou outra vai trazer skins. Seja a cabeça, o torso, ou a perna, ou no caso do walker que eu mostrei pra vocês agora, o set completo, tá ligado? Tá vendo aqui onde tem o símbolo da arminha? Aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, viria... Nossa, tô muito redundante, né? Aqui viria o quê? Um símbolo mostrando o seu personagem, ou qualquer um, né, dos heróis. E você comprando essa carta, automaticamente você vai desbloquear as skins. Então, basicamente, você vai ter que jogar, ganhar ponto, saiu da missão com o bolso cheio, vem nas linhas de fornecimento e vai comprando todas as cartinhas. Cada vez que você compra um conjunto de oito cartas, aqui, ó, a linha muda. Por exemplo, eu tenho essa daqui, a linha do corvo, eu tenho a fornalha e eu tenho o beco do Paul. Quando eu completar qualquer uma delas, ela vai sumir e vai aparecer uma outra pra que eu possa comprar. E quem sabe nessa outra já não vem skin, né, não? Então é isso, pessoal. É bem simples, tá? É bem rápido. A dica que eu queria dar pra vocês é mais mostrar que existe essa função de skins dentro do jogo pra você ir lá e poder comprar também pra deixar, né, o seu personagem mais irado possível. Ah, Kalil, mas pô, é jogo de primeira pessoa, pra que eu vou querer skin e tal? Ainda bem que não é cobrado, né, mano? Mas é basicamente isso, mano. Tipo, você não vê, né? Você só vê na hora que for começar o jogo e tal, pipipi, papapá. Mas os seus amigos que forem jogar com você vão ver com certeza. Então é mais um lance de você, pô, caramba, olha só que irado, galera, skin que eu tô usando, olha pá, né? Então é isso aí. Se você quiser, vale a pena. Eu acho muito legal, eu sou um cara que adora esse lance de roupinha em jogo. E repito, quando é gratuito, nossa, mano, me chama muito a atenção. Então bora lá, é dica rápida, espero que vocês tenham curtido. Lembrando que esse jogo, ele vai tá disponível no Game Pass, tá? Vai tá disponível no Game Pass dia 12, pra todo mundo tá jogando. Vai lá, pega o jogo e experimenta, mano. Experimenta, porque o jogo é legal, principalmente pra jogar com amigos, né, mano? Jogar sozinho não é o charme desse negócio, não. O charme desse jogo é jogar com amigos. Então vai lá, faz a boa, chama os colegas, baixa no Game Pass. Os produtores de conteúdo lá do Ken Miller, Ken Mellor, sei lá, enfim, tá disponível também. Peçam lá pra poder jogar. E conforme vocês forem pegando, né, a gente vai jogando junto aqui em live sim. O jogo, ele é cross-plataforma, né? Você pode jogar, eu, ontem mesmo a gente tava jogando em live. O Caio no PC, eu no PlayStation 5 e se tiver alguém no Xbox, enfim, dá pra jogar todo mundo junto, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscreva, que vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, cara. Durante todo o gameplay de Back 4 Blood, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!